Oi, gente, hoje é, sei lá que dia, hoje eu tô louca Ai, a Suzy pode até dizer que não tá, mas eu, eu tô louca Ai, meu Deus, eu até ia falar um negócio pra vocês, eu ia falar Ih, esqueci, ai, eu esqueci, ai, canal do Regis Seja que eu tô louca, Deus me livre, canal do Regis Oi, gente, eu sou o Luciano Araújo, aqui no meu lado tá o meu clone Pois é, meu clone E esse é mais um vídeo do canal do Regis Pois é, nossa, o que foi aquilo no começo do nosso vídeo Não tenho nem ideia, clone, do que foi aquilo, nossa, o que diabo foi aquilo Foi você, o diabo, e eu também fui eu Nossa, esse jogo, vamos preocupar com ele Falando, que é o dono dessa palhaçada toda Sim, isso, 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 mas hoje a gente tá aqui pra falar da crise, né, clone É a crise que tá rolando o país, né E o que as pessoas tão fazendo pra poder desbrar a crise A crise, né, então, por exemplo, as pessoas passavam a comer mais em casa, é mais barato Pois é, elas deixavam de comer no motel, agora pra comer em casa, elas queriam ser mais barato, né E sabia também, clone, que as minhas amigas, elas eram ricas e pagavam o motel, agora elas podem dividir na conta Pois é, tem um amigo mesmo que pede três orçamentos Pois é, né, gente No mínimo, três orçamentos Senão não funciona o negócio E você sabia também, clone, que agora a moda é fazer emmenagens, coar em swing? A conta fica mais barata, né, dá pra dividir mais, né A conta fica mais barata, né E a coisa tá tão feia, mas tão feia, né, porque agora o casal só vai pro hotel pra poder almoçar É o famoso Almoço executivo Pois é, ai, que futuro, né, né Então, gente, e vocês? O que vocês tão fazendo pra dividir a crise? Crise! Crise? Vai pra gente deixar aqui embaixo nos comentários Tem algum recado? Tem, gente, ó, não esquece, tem Amanhã, gente, quinta-feira, tem o... na hora da promédia, lá no Notívio Caos, agora no Parque do Netão Então, gente, amanhã lá no Parque do Netão, vamos lá, né Isso, é lá na rua, vai ser legal, vai ser legal E não esquece, né, de, como sempre, se inscrever no nosso canal A gente tá precisando, né, a gente precisa aumentar essa audiência Por favor É de... de dar um joinha, né, é De compartilhar, né E se não gostou, faz o quê? Coloque Compartilha com as inimiga Compartilha com as inimiga Isso aí, gente, canal do Rébica Que isso, fábio Que isso, fábio Que isso, fábio Obrigado.